Um outro ótimo exemplo disso são os filmes de herói, principalmente da Marvel, né? Que antes, tipo, a gente corria pro cinema pra assistir, porque no cinema era uma coisa, em casa não, e aí, tipo, as coisas começaram a evoluir, e aí, desde WandaVision, o mesmo padrão que a gente tem nos filmes da Marvel, do cinema, a gente tem nas séries. Os padrões estão bem baixos. Em casa, né? É. Sobre isso aí a gente até deixa meio quieto, mas, tipo assim... É, deixa baixo a bafa. É igual o jogo de videogame também, tipo... Os gráficos estão cada vez melhores, e aí, isso, a gente fica com uma expectativa, com uma barra de qualidade muito alta. Muito alta, né, cara? E é muito caro. Exatamente. Não é fácil de fazer essas coisas. É muito caro. É o que a gente falou no início do papo, tipo, um filme de 60 milhões é um filme de baixo orçamento. É um filme de baixo orçamento, gente. É um filme indie, cara. Não é nem uma grande produção, sabe? Tipo, esses filmes blockbusters e tal, é bagatela de bilhões. A Pequena Sereia, ai, dois bilhões. Avatars, nem... Nossa senhora. Nem quero saber quanto foi. Não, o Avatar foi dois bilhões de bilheteria, e o filme, tipo, se pagou, sabe? Porque ele foi um absurdo de cara. É, é muito caro fazer filmes, porque a gente tá acostumado agora com coisas muito estrambólicas. Mas eu acho legal você tocar nesse ponto da Marvel, porque fazia muita parte da experiência, né? Não é só o filme. É você, primeiro, você tem que ver o filme rápido, senão você vai tomar 40 spoilers no Twitter depois. E esse filme vai complementar pra um filme seguinte, que vai complementar numa grande experiência cinematográfica, sabe? Que vai levar a galera à loucura no cinema, vai virar um estádio. Então, tinha uma necessidade muito grande. Às vezes, nem era só pelo filme. A pessoa tava indo ver o filme da Capitão Marvel, tipo, quem é Capitão Marvel, sabe? Era quase um encontro, uma movimentação social. Uma movimentação social, exatamente. Quem é Capitão Marvel, eu não faço ideia, mas eu tô lá na estreia pra ver o filme dela, porque ela vai ser importante lá no Vingadores, tal, tal, tal. Então, era muito parte da experiência por completo ir no cinema, na estreia, ver aquele filme da Marvel. Acho que, hoje em dia, eles estão tentando muito continuar com isso, mas não estão conseguindo, sabe? Não tem o mesmo peso. Exato. Invasão Secreta mesmo, que tem o Nick Fury, teve a segunda pior estreia de uma série da Marvel no Disney+, sabe? É. Depois de tudo, sei lá, She-Hulk, Miss Marvel, que foram estreias controversas, apesar de eu ter gostado das séries, as pessoas já não estão... É, eu amei She-Hulk. Eu amei She-Hulk. Quem falar mal vai apanhar. Exato. Quem falar mal vai apanhar. Não, nos meus comentários é só a gente criticando, né? E eu aqui. É a melhor série. Enfim. A expectativa da galera abaixou muito, né? Com essas produções. Então, é um reflexo muito grande disso, gente. A gente já tá saturado de super-heróis, cara. São dez filmes e séries por ano, sabe? Se a gente acompanhar isso já, não tem mais saque. Imagina a galera, o público geral desses filmes. É, mas o pior é que mesmo assim continua tendo, porque até no fracasso, tipo, eles conseguem tirar um dinheiro bom pra continuar, sabe? Eu acho que... Eu separei aqui uma lista que alguns filmes recentes que foram fracasso de bilheteria, e acho que englobam um pouco do que a gente tá falando, que o primeiro que eu trouxe foi Adão Negro, que foi um filme que pra mim, com certeza, foi lavagem de dinheiro. Meu Deus. É, eu vou ter que falar, porque assim... Como é que pode, cara? Gastaram muito dinheiro pra fazer esse filme. Esse filme foi muito caro. Não foi com o roteirista que gastaram. Acho que foi pra pagar o The Rock. Mas ele tá caro demais, gente. Isso tá infacionado demais. Esse homem... Acho que ele é o mais bem pago hoje em dia do cinema, né? Esse é o filme de super-herói mais caro da história. É Adão Negro. O mais caro da história? Quanto custou esse filme, meu Deus? Muito caro. Agora eu não sei o valor, mas ele é muito caro. Meu Deus do céu. E tipo assim, gente, eu conheço seis gatos pingados que assistiram esse filme. Que foi ver esse filme no cinema. Não, e o pior de tudo é que esse filme, desde o lançamento dele, ele é a maior estreia da DC, porque as que vieram depois foram ainda abaixo dele. E aí fica nessa. E realmente mudou ele aqui, né? Fica nessa. Então, tipo assim, é uma indústria que tem muito lucro, que tem muito investimento, mas que não necessariamente tem um retorno necessário. E aí fica...